Olá pessoal, hoje é terça-feira, hoje é dia de vídeo aqui no nosso canal, Sandro Chagas, locutor e produtor, dando continuidade às nossas dicas Mix in the Box, utilizando aqui o Reaper e alguns plugins. Vamos então trabalhar hoje com a caixa, já temos aí os plugins do Bumbo, estamos apenas no processo de limpeza, primeiro processo de uma mixagem, você tem que fazer a limpeza e processar alguns instrumentos, embora esses instrumentos já venham processados, muitas vezes gravados já com processamento, mas você precisa colocá-los dentro da Mix, então você precisa começar a fazer com que os instrumentos, umas frequências de uns instrumentos não atrapalhem outros instrumentos, isso aí é o trabalho de evitar o mascaramento de frequências. Então vamos lá, temos a caixa aqui, vamos dar um Bumbo ali junto com a caixa, o Bumbo já está corretinho, então vamos desligar ele, vamos deixar só a caixa aqui, vamos colocar um equalizador, que é o FabFilter, que já vem com, já vem com o analisador de frequências, olha aqui a frequência da caixa, você vê que bate aqui ó, nessa zona aqui mais ou menos em 200 e poucos hertz, 250 mais ou menos, já cria um ponto aqui e dá uma acentuada, depois cria outro ponto aqui, logo abaixo e vamos usar um filtro de low cut, vamos cortar todos os graves a partir dessa frequência aqui, depois a gente percebe aqui nessa área são as ressonâncias, isso aqui será útil em outro instrumento, mas não na caixa, então vamos cortar, agora vamos pegar essa região aqui, que é a região do brilho da caixa, mais ou menos nessa região aqui, de até 5K mais ou menos, e vamos dar uma acentuada. aqui vamos cortar também, high cut, vamos cortar todos os agudos, ó, aqui você percebe nessa região, você percebe bem a batida do boom, da batida da baquita, né, na caixa. bom, depois vem o gate, muita gente me pergunta aí, o que que usar primeiro, será que é o gate ou o equalizador, eu costumo usar o equalizador primeiro, porque o equalizador já corta algumas frequências, já diminui um pouco o trabalho do gate, né, então o gate já vai ter menos coisa para deixar passar, aliás, vai ter menos coisa para cortar, né, então vamos usar o gate logo após, vamos pegar aqui de novo, mais uma vez, o C1, e vamos ver o que que a gente vai cortar aqui na caixa, vamos lá. olha lá, o som da caixa olha lá, o som da caixa caixa de cima e a caixa de baixo eu costumo duplicar também a caixa de cima porque eu quero dar uma compressão uma boa compressão aqui pra pra que ela dê aquele estado forte naquele estado de começo o ataque dela seja bem comprimido e duplico porque eu quero depois deixar os harmônicos da caixa né desse desse dessa primeira caixa caixa de cima quero deixar suar os harmônicos então se eu fizer o corte exagerado aqui na primeira caixa não vai influenciar no som da caixa vai apenas reforçar o som da batida da primeira batida da caixa com uma compressão mais forte tá então por isso que eu duplico a duplico bumbo e também duplico a caixa por causa disso a primeira caixa tá duplicado por causa disso para que o som dela não fique prejudicado pelo gate porque eu vou ter que usar um gate mais mais severo aqui na primeira para cortar os vazamentos para poder dar uma compressão uma boa compressão uma compressão forte né na primeira caixa se eu fizer isso não duplicar a caixa no som dela com certeza vai ficar prejudicado então por isso a duplicação da caixa olha como corta bastante pior vejo que o que não está deixando passar os harmônicos somente a primeira batida se você quiser deixar baixar os harmônicos tem que aumentar aqui o release pra que demore a fechar a porta ó e aí passa um pouquinho mais ó mas também passa vazamento não passa todo aquele vazamento só aqui tá mais forte vazamento aqui também você pode usar esse botão de baixo aqui ó deixa um pouquinho mais aberto ó a porta da porta de ruídos deixa o gate aberto às vezes o gate bem fechado aqui nessa região e abre um pouquinho aqui embaixo só para não cortar totalmente os harmônicos da caixa e são aqueles harmônicos e vem logo após a batida né quando da batida a caixa ainda fica soando por um determinado tempo se você fechar muito o gate aqui vai cortar essa essa ressonância essa pequena chamo de cauda é a cauda da caixa o som que soa após a batida no caso essa primeira caixa que vamos deixar assim mesmo porque a gente vai comprimir agora colocar uma compressão se você deixar muito vazamento aqui você também vai comprar com você vai comprimir o vazamento então se não vai ser interessante vamos usar aqui então um o c1 mesmo que nesse trabalho aqui não importa muito a ferramenta que você vai usar o que importa é que não importa a marca né porta ou ferramenta então vamos aqui colocar quatro por um que é uma compressão bastante forte vamos 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 dar um ataque mais mais lento aqui porque senão para não cortar as primeiras batidas da caixa tem que ser maior mais longo o ataque aqui a gente compensa o volume que a gente tirou e aqui também aqui pode aumentar o tempo de compressão vejo que ainda tem um pouquinho de vazamento mas esse vazamento aqui não vai surtir efeito nenhum na mix porque ele vai ser mascarado pelo próprio instrumento depois pelo bombo né e pelos tons que são os tons e os bumbos aqui estão vazando nesse microfone mas depois o próprio instrumento e também os os microfones de over né overhead eles vão mascarar essa esse vazamento aqui que não vai não vai aparecer mesmo não vai aparecer na mixagem talvez a gente fecha um pouquinho mais o gate ou ver se dá para fazer isso mas com pressão e aí e aí e aí e aí e aí e aí e na segunda caixa nós vamos apenas equalizar vamos cortar apenas as frequências vamos equalizar e vamos ver aqui nesta segunda caixa vamos colocá-la para tocar aqui nós não vamos utilizar a gate vamos deixar ela soando livre apenas com o equalizador e aí 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 e você pode também fazer uma terceira duplicar mais uma vez a caixa caso você precisa de alguma frequência mais na caixa então você vai você vai fazer o que você vai pegar essa região que você quer reforçar vai cortar todo o resto e vai comprimir porque aí vai vai ficar mais destacada se você precisar de uma de uma de uma região se tiver faltando na mix né então esse é um recurso muito usado aí nas mensagens aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí 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 aqui deixa tudo o vazamento que você não vai comprar mesa a essa faixa aqui então você não precisa cumprir Você não precisa cortar os vazamentos Veja como é que fica agora as duas Agora vamos ver sem Vamos desligar Para você sentir como é que estava antes Como é que estava antes Agora como está depois Antes Depois dos plugins Junto com o bumba agora E agora tem a outra caixa aqui Que é a caixa que está com o microfone Embaixo dela Vamos ver o botão Vamos desligar o resto Deixar apenas ela E vamos colocar nos plugins também O FabFilter Cortando aqui Corta aqui as ressonâncias Sobe o volume Aqui nessa região Vamos agora cortar também os vazamentos Através do gate E aí E aí e aqui nós estamos deixando um pouquinho mais aberto que o gate né não fazia de fechar repentinamente e agora vamos comprimir impressão aqui quatro por uma compressão bem legal nunca esqueça de mexer no botão de ataque aqui deixar o ataque mais longo nos instrumentos de percussão né aqui para compensar o ganho a perda também acho que tá boa vamos conferir junto com as outras ela ficou gordinha o som ficou gordinho e ficou um bom timbre agora vamos desligar tudo para ver como é que tá viram como é que tava antes de fazer de usar esses plugins no bumbum e na caixa certo pessoal bom essa música que se chama se chama e o m em de rádio que é do grupo uma verde eu tenho aí para download você pode baixar clicando no link aí abaixo do vídeo é a primeira música lá da página de muitos trechos que eu tenho no seu blog tá você pode baixar também as outras multitracks você pode baixar também as outras multitracks lembrando que essas multitracks estão no formato wave portanto é ocupa um pouquinho de espaço no seu computador você vai ter que ter um bom espaço aí para poder armazenar essas multitracks tá então se você também você pode baixar uma só baixar somente essa aqui mas se você for baixar todas elas eu quero lembrar você que você vai ter que ter espaço no seu hd para poder armazenar todas porque são em formato wave tem umas músicas aí uma multitracks aí que chega agora quase um giga tá são tecs que são várias tracks em um formato wave então ela é um tamanho dela é grande então precisa de espaço bom é só clicar no link abaixo do vídeo aí também visite lá o blog né é tem um link do blog também o link dessa página de download aqui de para você fazer os downloads você você tem que fazer a inscrição no blog para poder receber aí a confirmação e poder baixar o as multitracks ok então um grande abraço para vocês e até terça-feira que vem com mais um vídeo e aí